A Thaís tem 38 anos e conta que os seios naturais dela não desenvolveram como esperado. Por questões estéticas, aos 24 anos, ela realizou o sonho da vida. Colocou 305 ml de silicone em cada mama. A arquiteta ficou feliz, confiante e realizada. Mas, depois de um ano, o sonho começou a virar um pesadelo. Mesmo não sentindo nenhuma dor nos seios e com silicone, sem dar nenhum problema aparente. Os primeiros sintomas do problema na prótese começou com a contratura capsular. O que é isso? É você sentir um aperto na mama, como se a musculatura estivesse te apertando. Uma certa dormência nos braços, dificuldade de fazer exercício com o braço, dificuldade de alongamento e um pouco de dor nas costas. Por quase 10 anos, o caso dela se tornou uma incógnita para a medicina. Era uma paciente sem diagnóstico médico e suspeitaram de leucemia, linfoma, tumor na hipófise, até que um reumatologista suspeitou que o silicone seria o causador de todas aquelas sequelas. O explante, quando a prótese é removida, foi a única saída. Quem fez meu diagnóstico, primeiramente, foi meu reumatologista, por causa das doenças que manifestaram. É um tipo de artrite reumatóide, fibromialgia, é uma doença nos olhos, uma inflamação nos olhos chamada oveite. Essa foi a minha última manifestação, uma inflamação nos dois olhos inexplicável, uma inflamação aguda. Fiquei um período com a visão muito limitada. Foi aí que o reumatologista fez esse diagnóstico de uma síndrome autoimune rara ligada ao silicone, que é chamada Ásia. Ela não é a única a passar por essa situação. A Ana Cristina também conta a mesma história, e ainda foi diagnosticada com fibromialgia, uma dor e uma fraqueza muscular geral no corpo. Eu tinha um cansaço extremo, dores pelo corpo, zumbido no ouvido, falta de concentração, memória muito ruim, eu tive problemas na minha gestação para segurar o meu filho, eu tive problemas com o DIU que eu coloquei depois, tive diagnóstico de hipotiroidismo. Ela só teve a saúde de volta quando também retirou o silicone. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque realmente, assim, logo após a cirurgia, a recuperação foi muito melhor do que eu imaginava, por causa das dores, eu pensei que seria muito mais difícil. E a minha vida, depois disso, melhorou bastante. Em 2011, foi descoberta a síndrome Ásia, uma síndrome autoimune induzida por substâncias que podem estimular a resposta imunológica, como o silicone, por exemplo. Esses pacientes que têm predisposição familiar em parentes muito próximos, tipo primeiro grau, ou o próprio paciente que já tem algum tipo de doença autoimune, esses pacientes devem ser vistos com muito cuidado e devem ser alertados para a possibilidade do silicone, que é um estimulante do sistema imunológico, lhe causar algum tipo de doença autoimune, a mais comum é tipo uma fibromialgia. Nos anos 90, era moda ter os seios grandes e influenciadas pelas musas da época, o silicone se tornou um queridinho entre as mulheres que sonhavam dar uma turbinada no corpo. O implante de silicone continua em alta no país, são cerca de 211 mil procedimentos ao ano, é também o mais comum do país. Mas a retirada de silicone tem crescido, já somam 19 mil procedimentos ao ano, um aumento de 33%, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica. Agora a tendência é ter seios pequenos e muitas famosas já se renderam ao explante por estética, como o caso da estilista Vitória Beckham, a atriz Fiorella Matheis e muitas outras personalidades. As pacientes antenadas na moda já apareceram no consultório desse cirurgião plástico. diminuiu muito essas pacientes que chegam pedindo próteses muito, muito grandes. Isso diminuiu realmente. Isso é uma verdade. Existe uma tendência de encarar a mama de uma maneira mais natural. Inclusive, nas cirurgias que a gente faz, a gente consegue resultados bastante agradáveis, associando a cirurgia mamária sem prótese com o enxerto de gordura da própria paciente.